Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltaro, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, dessa vez eu estou aqui com o jogo Figment, um jogo que a Epic Story deu de graça. É engraçado que algumas pessoas continuam odiando a Epic Story porque ela é concorrente da Steam e as pessoas são fãs de lojas. Então saiba que todas elas são spyware, vírus que ficam coletando suas informações, pelo menos seja coerente e odeie todas elas. Mas a Epic Story vem dando jogos de graça e jogos bastante interessantes. Então eu baixei esse jogo Figment aqui, estava de graça na semana passada, achei interessante vendo lá. E quando eu entrei aqui no jogo, eu já me deparei com essa trilha sonora maravilhosa. Então eu falei, pô, vou gravar um vídeo, vamos ver como é que é esse joguinho aqui, se vale a pena perder um tempinho jogando ou pelo menos testando ele. O jogo vai rodar em 4K, RTX 2080 Super, Ryzen 3900X, 32GB de RAM, ou seja, RAD é o suficiente para rodar. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, GVG Mall para você fugir da craqueagem e a Terabyte que está funcionando, está vendendo tudo numa boa. Se você comprar qualquer coisa no link aqui do canal e tiver algum problema de atraso, alguma coisa assim, pode entrar em contato comigo que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Sem mais delongas, vamos lá testar o jogo Figment. O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Lame, cap in action, jumps in, fold out his parachute. Pew, 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 pewé. Take that, Dr. Dread. Hey, dad, do you have a parachute on your job? Não, 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 não. Sim, você é muito medo de me carregar a casa da building, Dad. Não deixe seu dad alone, amor. Você não precisa de carregar quando você vender casa. Boring. Quando eu cresço, eu quero um trabalho onde você tem que carregar. O que? Oh, caramba! Wake up! Come on, you lazy bum! Wake up! You! Go away! I'm sleeping! Not anymore, you ain't! You're right! There are fears to fight and a hero never sleeps! Oh, right. Let me guess. No fears to face? As always. Go home, bird. I need a drink. Where's my ice? Cerebrum Cider. I'm not drinking that without ice. Lukewarm Cerebrum Cider. It needs ice. Precisa de gelo. Cara, jogabilidade interessante. Cerebrum Cider. Não, ele vai direto na parada. Rola. Bom, já vai deixando aquele like aí, né? Não custa nada no vídeo. Se inscreve no canal. É lápis, né? Lápis com borracha. Lápis que eu fazia duas cabeças no colégio. O nego ficava bolado. Não, não vou ali porque ele pode cair, sei lá. Vamos lá. Eu não estou nem conseguindo ver você. Ou como você foi? Isso foi por sempre. Você sabe, eu tenho algo importante para te dizer, amigo. Se não for sobre a máquina de ice, eu não estou interessado. Também, eu não sou teu amigo. Deixe-me alone. Deixe-me alone. Cara, alguém já tinha ouvido falar nesse jogo? Não, tem umas... existem algumas pérolas escondidas aí. É lógico que é só uma primeira impressão, né? Ó, a máquina de gelo, é isso aqui? Não. A máquina de gelo aqui é geladeira, né? Máquina de gelo sem energia. A máquina de gelo está perdendo uma bateria de sinapsis. A máquina de gelo está perdendo uma bateria de sinapsis. Bom, existe um jogo que esse jogo aqui me lembrou... A partir do momento que eu entrei, é que eu vi assim a... O game design dele, né? E eu vi as fotos dele e tal. É um jogo que só um verdadeiro gamer de PC jogou. É um jogo chamado... Little Big Adventure. Era conhecido como LBA, né? No caso 2. LBA 2. Twinseng Odyssey. Que é um dos jogos mais incríveis que eu joguei na minha vida. É um dos jogos mais incríveis que eu joguei na minha vida. Hoje em dia é complicado jogar, né? Mas merecia um remake. Né? Uma bateria de sinapsis pode ser útil. Vamos lá, ele parou o moinho. Tudo pra beber, maluco. A máquina de ice está perdendo uma bateria de sinapsis. Ah, tem que abrir a bateria. Aqui nós vamos. Maneiro, né? Não é automático, né? Maneiro, maneiro. Mandei. Mandei. Depois, podemos voltarmy para minha bichada e eu vou sotiragir. Nou? Você lembra eu como é Piper, certo? indemado o início. Mandei. Na verdade, a pesquisa. justement, agora para... O que o seu é... исse minha agua, boat binhada. пар isidum. Retrato de livro Fica o pesadelo Fica o pesadelo Fica o pesadelo Para você, amigo O peito de desespero Surve o arroz Mua! Fica o desespero 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 Ah, tá É, ele não cai não, né? Parece ser o ory que ele não cai não É, ele não cai não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, criaturas do dia Se eu não derrubar minha espada Ele deve estar aqui em algum lugar Ah, não 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 Tentar ir por cima né Mais dessas Twirlers O que são esses por aí Nem importa, precisamos recalcar Aúnsto eigentlich 입esen Fica A Adensão da Minus Só lançou um monte de endófines Endorfines Endorfina, legal! Continua coletando e você será sua própria própria em não tempo! Eu não posso ir dessa maneira. O elevador... O Vader está perdendo parte. Eu não posso ter visto esse jogo em nenhum canal, cara. Caralho! Bora, mulher! Ah, acho que eu tenho que bater na cabeça dela. Ei! Seu braço ainda funciona! Seu braço ainda funciona! Olha que maneiro essa visão de longe! Ah! Eu sinto isso na minha espalda. Um assustador chegando! Eu sinto isso na minha espalda. Um brincho está saindo. Caralho, que doideiro o jogo, mano Fala tu, sub Já deixou o like? Já tá me seguindo lá na Twitch? As lives do God of War foram sensacionais Brainstorm, eu te digo Definitivamente não Ei, Dusty, veja os neurônios de endorfinas correndo por aquele árvore Sim, eu realmente poderia usar uma refresca Então vá acertá-lo, cara Será que isso aqui não é a gente na cabeça Daquela pessoa Que sofreu um acidente de carro E sei lá, entrou em coma E agora a pessoa tá ali entre a vida e a morte Porque ele tá atrás do livro de memórias Ele tava querendo beber uma parada pra relaxar Primeiro ele tava dormindo O passarinho foi lá e acordou ele O passarinho pode ser a filha E ele foi lá e tá tentando fazer ele lembrar das coisas Então o pesadelo foi lá e pegou o livro de memórias Dele, né E ele tá atrás daquilo ali pra ele poder acordar Não sei, Lash Ah, isso está acertando o lugar Eu acho que ninguém vive lá Acho que ninguém mora aí. Aí tem os plusis também, ó. Olha o que tem pra cá. Por aqui, nothing. Acredito que seja um jogo desses. Conceituais aí que te faz pensar. Bem maneiras, né? Talvez eu tenha que bater ali pra vir aqui pro meio. Um... Ah, caralho, me acertou a filha da puta, cara. Segure pra carregar o ataque, né? Agora que eu vi. Toma, Liffela. Ué, o outro sumiu, né? Cara, de vez em quando aparecem uns joguinhos, assim, surpreendentes, né? Bateria azul. Vamos ver o que é isso aqui. Não, ele não diz, né? Só caixa de bateria azul. Pior que eu pensei ali em voltar lá no início, né? Acho que eu vou ter que voltar lá no início pra pegar aquela bateria do negócio de gelo. Ah, não. Pode ser essa aqui. Bateria azul, isso mesmo. Eu chuto a parada. São lápis, ó. Esses lápis devem indicar alguma coisa também. Olha lá, não é que é uma memória esquecida naquela isla? Sim, lembre-se. O que é isso? Vamos pegar ela. Pode fazer você se conectar com a mente. Sim, qualquer coisa. É, beleza. É, beleza. Aqui vai ficar ligado. Acho que eu vou ter que pegar isso aqui. E lá atrás. Um jogo também que lembra um pouquinho. É um jogo que poucas pessoas jogaram também. Chamado Toy Jan e Arrow. Não sei se vocês jogaram esse jogo, né? Também era sensacional pra época. Examinando as lembranças. Vamos ver agora se eu tô certo. Fala de ir, não é necessário. Talvez você possa me empoderar com todas as lembranças, agora que você já está fora da sua caixa. Estão aí, ó. Viu? Viu? É um pesadelo. Oh, oh, oh. Você é um pesadelo antigo discurso. Você perdeu o seu braço? Eu estou salvando meu passo. É por me pôr o seu pôr. Caralho. Por enquanto, é meio fácil o jogo, né? Mas... Você tem que ver, né? Se realmente é fácil. Ali, uma borracha, ó. Não sei se esse cara era um professor. Sair da cidade do cérebro. Sair da área. Para salvar a mente, viu? Olha, que doideira, mané. Ó, vai ter uma parte da música ali, ó. Provavelmente ele vai se lembrar das músicas. E, tipo assim, dá pra perceber que ele não sabe o que está acontecendo com ele. Né? O bonequinho, né? O passarinho que está tentando ajudar, mas ele não está entendendo. Vão lá e ativar ele. Temos que ser razoáveis aqui. O Mayor Relic vai saber o que fazer. Minhas nervos, os médicos estão em todo lugar. Minhas nervos, os médicos estão em todo lugar. Minhas nervos estão em todo lugar. Minhas nervosas, meus amores. Minhas nervosos têm sempre a melhor coun是啊 re saudade. Doesplicar seja qualificado a casa dequin. A casa do orgulho Outra lembrança Uma praça Brincar com o Tonho Saia daqui, bobão Não quero nunca mais brincar com você Tonho Será que a gente é o cara que bateu o carro? Será que pode ser um irmão? Sei lá Ah Hum Aqui é tipo uma Uma A praça onde vai ficar todas as lembranças Na parede da memória Esta lembrança é o quadro que dói É esse aqui Caralho, que doideira o jogo, mano Que doideira E ainda é bem feito, né Só o combate que poderia ser melhor Vamos ver se melhora um pouquinho, né Terra fértil Agora você tem que plantar alguma coisa aqui Bom, eu sei que a maioria das pessoas Não gosta de jogo desse estilo, né Mas É um jogo leve Acredito eu E Porra, vale a pena Nesse tempinho de quarentena aí, cara Pra você pensar na sua vida Pra você pensar Quando a mente era jovem Tudo foi muito mais fácil Não havia chuva Esses eram os dias Quando Quando a mente era jovem Tudo era tão mais fácil Nunca servia Esses eram os dias Os dias eram assim Caso da apatia Caralho A mente está rompida A mente está rompida A ordem é importante Eu te digo Isso de engrenagem Também não faz nada Definitivamente não Então tem que seguir lá O cara mesmo Pesadelo Caralho Essa rolada dele é muito foda Bora maluco Vai por aqui Agora eu tenho você Parabéns Parabéns Pesadelo Pesadelo Uma vez Pesadelo Pesadelo É Pesadelo E Então, você sabe por que o gate é estranho? Você sabe por que o gate é estranho? Essa planta aqui deveria acelerar seu caminho. E ele estava querendo beber lá no início. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui, porque os vídeos grandes são prejudicados, pelo menos é o que a galera fala. Mas eu acho que esse aqui é um jogo que a gente pode continuar uma série aqui no canal, né? Seria, acho que, melhor do que trazer em live. Porque aí eu posso jogar tranquilo aqui e prestar atenção no jogo, né? Porque quando eu jogo em live eu fico prestando atenção no chat também e acabo perdendo algumas coisas. Então, se alguém se interessar, é um jogo que estava de graça e não está mais de graça. Acho que custa 20 e poucos ou 30 reais. E é interessante, né? A gente vê que o jogo é bem feito, a jogabilidade é boa. A história parece ser interessante, os gráficos são bons. A música é sensacional. E ainda fica... ainda instiga você a saber o que está acontecendo. Achei bem maneiro. Então, pessoal, vou ficar por aqui. Valeu aí quem assistiu. Deixa o like aí para ajudar o vídeo. Compartilha se você puder. Me segue lá na Twitch, arroba louco baltar. Compre na Terabyte. É importante que você utilize o link aqui do canal para poder ajudar. E também, se você quiser considerar tornar-se um Prime, lá na Twitch você tem todos os benefícios do Amazon Prime. E ainda ajuda o canal. Eu acho que essa é a melhor ajuda que você pode dar. Um grande abraço a todos. Beijos, até a próxima e mais uma boa semana de quarentena para vocês. Fui.